Como ajudar as crianças na escola? Perguntas específicas que vocês me mandaram lá no Instagram. E a pergunta de hoje foi mandada pela Renata, que diz assim, ó... Meu filho perde o interesse muito fácil nas atividades propostas em sala de aula. Acontece que nas atividades da terapia são muito mais avançadas que as da turma dele. Como fazer para que ele não perca o interesse? Então o problema da Renata é que essa criança está recebendo estímulos e que tem habilidades que estão acima da média das outras crianças da sala dele. Mas também acontece muito das crianças perderem o interesse porque não acompanham e porque aquelas atividades não fazem o menor sentido para aquela criança. De qualquer maneira, em qualquer um desses dois casos, nós precisamos de adaptação do material. Se a criança tem facilidade, a gente pode ter e faz parte dos recursos da educação especial, vou deixar um link aqui da aula de degustação do nosso curso de escolas. Porque para quem trabalha com criança precisa entender, não só para quem trabalha em escolas, para quem trabalha com terapias, a gente precisa entender como são os estímulos feitos ali dentro do ambiente escolar para poder orientar essa escola sobre o que fazer com a criança. É muito importante que a gente esteja capacitado nesse assunto. De maneira geral, a gente precisa que essas escolas gerem estímulos que ajudam no desenvolvimento da criança. Se esteja ela além do esperado ou aquém do esperado em comparação à turma aos pares da mesma idade. A adaptação do material é fundamental, um currículo adaptado. Então, uma criança que está com facilidade, perde o interesse porque aquilo é bobinho para ela, é fácil para ela. E uma criança que não acompanha, aquilo não faz o menor sentido porque ela não está entendendo. Mas, além das atividades pedagógicas, uma outra questão muito importante de desempenho dentro da escola são as habilidades sociais. Ainda mais hoje em dia, que aprender coisas está tão fácil e as crianças podem sozinhas procurar no YouTube. Só que tem uma coisa que só acontece na escola e que é insubstituível por qualquer eletrônico, que são os grupos, os pares da mesma idade reunidos. E isso acontece todos os dias, durante muitas horas e só tem a possibilidade no ambiente escolar. É muito importante que as escolas estejam preparadas para fazer a mediação comportamental e social dessas crianças. Porque elas aprendem muito através da troca com os pares, da troca de turno, da imitação dos colegas. Muito! É uma das grandes fontes de aprendizagem das crianças. Então, é importante que a criança tenha um PEM, que é um Programa de Ensino Individualizado. E isso pode ser construído junto com a equipe multidisciplinar, com as terapeutas que atendem essa criança e com as famílias que vão dizer o que é importante para elas, como são os talentos, o que chama a atenção dos seus filhos. Observem, professores, o que essas crianças gostam, o que faz elas olharem, o que faz elas quererem saber mais e o que faz elas se afastarem, o que faz elas perderem o interesse. E ao invés de querer forçar essa criança a fazer o contrário, desenvolva atividades que favoreçam esses talentos e essas habilidades que elas já têm. A palavra-chave para a inclusão é acessibilidade. Igual a gente tem rampas de acesso para cadeirantes, adaptação de livros para pessoas com deficiência intelectual, a gente precisa ter acessibilidade para crianças que têm atrasos, altas habilidades, ou autismo, ou déficit de atenção, para elas conseguirem acessar o conteúdo, tanto pedagógico quanto social. E a gente precisa fazer adaptações para que isso aconteça. Aquela história de eu ensino de um jeito e a criança tem que se moldar para aprender do jeito que eu estou ensinando, não existe mais. A gente já entendeu que isso não é mais um recurso que neste século a gente pode continuar usando. A gente precisa se adaptar a como a criança aprende, porque todas as crianças são capazes de aprender. O que cabe é nós gerarmos estímulos que favoreçam essa aprendizagem e que gere acessibilidade para elas alcançarem o que a gente quer explicar. Espero que esse vídeo ajude. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!